Prezados irmãos, nós erramos muitas vezes quando nós queremos tomar o lugar de Deus e fazer aquilo que só a Deus cabe fazer. É quando nós confiamos demais na força do nosso braço. E por força do nosso braço entendemos nossa performance, nossos talentos naturais, nossa inteligência, nossa capacidade. Sim, Deus nos dotou de talentos, de capacidade e força para resolver um bocado de situações. E devemos assim fazer. Entretanto, existem fatos, áreas, circunstâncias da nossa vida onde nossa força, nossos talentos, onde nossos recursos não são suficientes para resolver. Eles terminam ali os seus limites. E existem coisas que só a Deus cabe fazer. E nós fizemos ver isso na declaração estupenda de um dos versículos mais poderosos da Escritura, que está em Zacarias, capítulo 4, verso 6, que diz isso. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder. Outras traduções, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Existem coisas que não serão feitas nem com força, nem com violência. A palavra aqui, força, vem de um termo militar, que significa bravura, proeza humana. E poder fala também de força braçal. Esse texto foi usado na reconstrução do templo, na volta do cativeiro. E Deus estava dizendo a eles, através do profeta Zacarias, que esta obra toda não seria feita, concluída, apenas com os talentos deles. Não seria por força, nem por poder. A educação dos seus filhos, a conversão dos seus filhos, a conversão do seu marido, a conversão da sua esposa, a realização da obra de Deus, o ministério cristão. Estão todos incluídos no reino de Deus, na obra de Deus. E a obra de Deus e as coisas concernentes ao reino de Deus, elas são realizadas com o poder de Deus. No poder de Deus. É obra do Espírito de Deus. Então, primeiro, não queira tomar o lugar do Espírito Santo na conversão dos seus filhos, na formação dele. Não queira tomar o lugar do Espírito Santo na conversão do seu marido, da sua esposa, e na transformação que ele ou ela devem passar. Não queira tomar o lugar de Deus na conversão de qualquer pecador, na execução ou de qualquer tarefa envolvida, inserida dentro do reino de Deus. Isso é a obra do Espírito de Deus. Você não vai vencer com a violência, com a força, com a técnica. Você não vai prevalecer com agressão, com bate-boca, com ameaças, com pressão. Essas ferramentas, esses artifícios não têm resultado algum. Diante do desafio você está. Se a tarefa é espiritual, se o inimigo é espiritual, se a obra é espiritual, se a luta é em campo espiritual, é só pelo Espírito que você vai conseguir. Então, precisamos entender isso. E Deus está dizendo para você, nessa situação que você está enfrentando, nessa área que você está trabalhando, nesse dilema que você está passando, e está se desgastando. Ele está dizendo, não por força, nem por poder, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O que nós devemos fazer, então, nessas horas? Ao invés de usar a força braçal, humana, nós devemos orar. Nós devemos pedir a Deus que mova, que interceda, que intervenha. Então, dobrar nossos joelhos e pedir a intervenção divina. O que mais que devemos fazer? É fazer uso da nossa fé e confiar que o Deus provedor, protetor, que o Deus livrador vai pelejar essa guerra e vai agir em resposta à nossa oração e à nossa fé, alcançando essa área, essa circunstância, essas pessoas. É isso que é deixar o Espírito agir. Não porque nós temos a capacidade de impedi-lo. Claro que não. Ele é soberano. mas significa confiar nele, dar lugar a ele, entender que é uma obra que compete a Deus, é uma obra espiritual. Portanto, os recursos devem ser espirituais. Pense nisso. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. a maioria das coisas que envolve você, elas envolvem também a Deus. E cabe a Deus executar e a Deus fazer. Vamos orar? Feche os olhos. Querido Deus, nos ajuda a confiar no poder do Espírito Santo e nos ajuda a discernir as coisas que são em campo natural, que estão dentro dos nossos recursos, talentos e dons e daquelas que estão em campo espiritual, que compete somente a ti fazer e mais ninguém. Coloca fé no nosso coração e esperança para crer que o Senhor irá agir, irá mover e o poder do seu Espírito convencerá esse homem, abrirá os olhos, converterá essa alma, mudará essa circunstância, visitará essa repartição, essa situação e o poder de Deus, o sobrenatural, trará a solução, trará a resposta sem que haja agressão, confronto, sem que haja a força do braço, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus.